O que que quer dizer uma peça à pronta entrega? Básico, ela está pronta para a entrega, né? Então, mas é isso mesmo, tá? Então, por exemplo, eu teci essa fatia de bolo, ninguém me encomendou, eu teci por minha vontade própria, então se alguém quiser comprar essa fatia de bolo, beleza, eu embalo, despacho, entrego, recebi, acabou, tá pronto, tá? Então, isso é pronta entrega, viu, gostou, levou. O que é habitualmente praticado pelo varejo, pelas lojas, pelo shopping, pelo supermercado, trabalham com esse sistema de pronta entrega. A pessoa viu, a pessoa gostou, ela pagou, ela levou, tá? Gurias, a vantagem, então, que tem da gente trabalhar a pronta entrega é que tu estás no controle de tudo, tá? O que que significa controle de tudo? Quem vai escolher a palheta de cores para tecer é tu, quem vai escolher os materiais do bichinho da boneca é tu também, quais as peças vão ser tecidas, quem decide? Tu também decide na pronta entrega, tá? E o tempo para tecer essas peças também é determinado por ti, não tem uma data, né? Óbvio que quanto mais tu produzir, mais tu vai ter para receber depois, mas tu não tem uma data pré-definida para entregar aquelas peças, a não ser que tu tenha determinado isso para ti mesmo, tá? Então, de qualquer forma, é no teu tempo. Aí, alguns downsides, algumas coisas, não chega a ser uma desvantagem, mas são alguns pontos que a gente precisa marcar, quando eu ponto, ponto A vai ficar meio redundante, né? Algumas coisas que a gente precisa pontuar em relação à pronta entrega, tá? O que que acontece? Tem que ter um investimento upfront. O que que é um investimento upfront? Tu bota o dinheiro antes. Tu vai comprar os materiais, tu vai usar esses materiais sem uma previsão de tu ter esse retorno. Então, tu bota o dinheiro, tu investe naquela peça, contando o que mais tarde tu vai vender. Mas não tem uma data específica que tu vai receber esse dinheiro, ter esse retorno desse investimento, né? Vai ter, porque se tu fizer as coisas certinhas, seguir as dicas que eu dou, acompanhar as estratégias aqui e juntar com a tua realidade, vende. Porque a Amigumi vende, e vende muito bem, por sinal. Mas tu não sabe, por exemplo, eu vou tecer aqui a fatia de bolo, é linda, é muito fofa, serve pra muitas coisas, mas não necessariamente tu vai vender amanhã ou semana que vem. Alguém precisa estar querendo uma fatia de bolo pra brincar de chá de boneca ou dar de presente, alguma coisa, pra que então encomende essa tua peça que tá pronta. Então, tu tem que inclusive prever que tu precisa de um espaço aí pra guardar as tuas peças prontas, proteger elas da poeira, né, do sol direto e tudo. Então, tem que prever esse espaço aí, tá? Então, tecer a pronta entrega precisa de investimento upfront e precisa dessa organização pra tu poder manter as tuas peças saudáveis, digamos assim, elas cuidadas com caras de nova pra quando tu vender, elas estarem com cara de nova, não chegarem lá com cara de surrada e nem sujas, né? Aí, pra fazer a pronta entrega também, precisa de estudo. Estudo? Mariana, precisa estudar pra vender a pronta entrega? Guria, sim, precisa. Porque não dá pra tecer qualquer peça pra tu não ficar com as peças por muito tempo aí. Então, tu precisa de uma inteligência por trás da escolha da peça certa pra não ficar com ela muito tempo parada aí. Porque ninguém quer tecer pra ter estoque de bichinho. Tu quer tecer pra vender logo adiante, né? Então, tu precisa estudar, precisa ter este conhecimento, essa inteligência pra saber, entender o teu nicho, entender a tua persona, pra que tu, então, escolha essas peças que tenham a ver com os momentos dessa persona, que estejam relacionados ao nicho que tu escolheu trabalhar. E, gurias, lógico, tá? Que é básico conhecimento de verdade, de entender as técnicas, de entender os princípios e os fundamentos do crochê espiral pra tu fazer peças lindas, peças bem feitas. E pra tu ter segurança pra ir lá e fazer as tuas postagens, pra ir lá e conversar com as clientes a respeito das tuas peças, tá? Aí, nesse caso, tu precisa ter também esse conhecimento, mas aí é aquilo que a gente conversa. É o mínimo é tu ter esse conhecimento pra fazer peças que dê vontade de verdade das pessoas comprarem, tá? Tchau, tchau. Obrigado.